Falta do aço! Ah, que cacete! Olha o que chegou aqui! Chegou aqui o primeiro... É pá, assim a gente não cabe dentro do carro. Chegou aqui o primeiro material para o polo de 500 paus que vai arrancar para a Nürburgring. Eu não sei se vai chegar a Nürburgring, não sei se vai andar lá muito menos sei se vai voltar. Mas chegou aqui o primeiro material, a primeira box com coisinhas para o nosso polo. Veio da SPRAuto.pt SPRAuto.pt Mas quem nos fez, digamos a oferta foi um seguidor do canal. Foi o Luís Gomes. Luís grande obrigadão! Em meu nome e em nome do João Cruz a gente te agradece esta tua oferta. O Luís entrou em contacto por e-mail e e fez questão de... palavras dele que fazia questão de apoiar um género de tour um género de road trip como queiram chamar porque segue o canal seguiu a última trip que a gente fez e é um conteúdo que ele gosta bastante como tal ele a título individual, particular sem ser empresa, sem ser nada decidiu apoiar o canal. E a empresa que ele usa nas compras das peças dele é a SPRAuto e como tal ele fez a compra lá e mandou entregar na minha morada nem passou pela casa dele veio logo direto à morada aqui do Iuro. Malta e o que é que contém esta box ou o que é que o Paul vai levar? Para começar temos aqui o óleo já estão aqui a ler racing vocês já estão a ler racing já sabem que vai haver fruta é um óleo já com éster 1060 para dar lume, lembrando eu não fui escolhido não digamos que escolhi material que era isto e isto e isto nada foi o que o rapaz quis dar as marcas que ele quis escolher o preço que ele optou foi de livre vontade se ele só quisesse enviar o óleo era só o óleo se não quisesse enviar nada não era nada ainda enviou aqui o filtro eu acho que isto é o de habitáculo exatamente um filtrozinho de habitáculo para que eu e o Jonas a gente respire bem o que é que o homem enviou aqui mais? um filtro de óleo aqui ele optou por um original da Manfilter um original não um de marca Manfilter este é da Filtron e este é da Manfilter não quer cá nada original já me enganei e este óleo é Manol o que é que ele enviou mais? aqui isto é ah isto é o filtro o filtro de ar onde é que está? temos aqui o filtro de aire no vinho este filtro de ar vai dar jeito mas se eu conseguir arranjar eu já arrumo isto se eu conseguir arranjar um um filtro do bagaço um cóndico uma coisa assim este depois fica para quando a gente voltar porque o filtro não deve vir nem condições mas a gente fizemos umas passagens pelo mato e então se calhar é melhor depois guardar este para quando a gente voltar da viagem voltar voltar a colocar o carro original e bom o filtro é da filtres por fluxo este é da Filtron e este é Manfilter agora o que é que a boxe traz mais? traz um lubrificante universal correntes etc traz uma revistazinha oferta aqui da SPR Auto traz aqui ainda um chapéuzinho da Liqui Molly uma caneta que a gente vamos viajar temos que ir não é? temos que ir mesmo à Atuga a caneta espera aí pois é já me esquecia traz aqui umas belas raias oh João já foste que as raias são minhas olha aqui uma caneta da orelha parece-se um construtor de obras feitas espera aí ah trouxe aqui mais alguma coisa espera aí já me estava a esquecer estava aqui debaixo disto tudo temos aqui o filtro de combustível também da da PUR Filtres filtro de combustível também da PUR Filtres depois traz aqui a caixinha para os óculos uma botelha para pôr água e uns tolicantes umas coisas para revisão algumas coisas da Liqui Molly essas coisas todas como estão a ver a SPR Auto além de enviar as coisas até em piores que o rapaz pediu num dia isto chegou logo no dia a seguir ainda envia aqui umas ofertas bacanas para a gente viajar em grande estilo he bem malta vou deixar na descrição o link da SPR Auto como estou satisfeito com a entrega com tudo não vou deixar o link da pessoa que enviou isto porque é título particular e não sei se ele quer que se diga quem é não é? é uma pessoa do sul do país Luís Gomes muito obrigado a ti obrigado por apoiar-vos este conteúdo depois a gente vai fazer mais vídeos com os diversos patrocinadores e apoiantes mas este desde já um grande abraço ao Luís Gomes em meu nome em nome do João Cruz e em nome de toda a equipa que vai arrancar para a Nubling a gente somos muitos vai dar vai dar bom fiquem bem um grande abraço e um grande abraço tchau 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 tchau